Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF, e hoje mais uma vez com o desafio de caneladas. Na última vez que você assistiu, o William Hoffman aqui me ganhou, desgraçado, tem uma patada. Você está assistindo em dias diferentes, mas a gente está gravando o mesmo dia, eu estou manco aqui com essa perna, a situação aqui do ser humano. Então, vamos tentar aqui um rematch com a outra perna. Vou perder de novo, mas está embaçado, está embaçado. Vamos lá. A criança tem uma patada, é um elefante, cara, dando patada aqui no cabrito. Vai! Eu começo, eu sou o convidado? Já, não, você venceu a última, cara, agora o direito de começar sou eu, velho. Como ele ganhou a última, acho que no mínimo eu tenho o direito de começar agora, né? Eu estou suando. Round one, vai! Ah, errei, né, cara? Eu errei, velho, eu errei com o pé, velho, eu errei com o pé, cara. Alivia aí, velho, alivia aí, por favor. Pé com o pé, vai. Ah, via na puta! Acertou, não, acertou. Picou bem o mocinho, velho. Picou bem embaixo, velho. Com a pirota. Eu estou com esse pé doendo ainda. Essa eu senti pegar a canela agora. Cola o pezinho, cola o pezinho. É muito pesado, velho, filha da puta. Vem aqui. Pô, eu sinto balançar, tipo, a perna inteira, velho. Ai, que legal, cheio. Uaaaaaah! O sparring com o William Hoffman. É uma coisa que a galera já pediu. Como fazer sparring com um adversário muito mais pesado. Então, a gente está falando aqui de 80 quilos para 120 quilos. Tem uma diferença de 40 quilos. É uma forma de jogar diferente. Então, confere lá. Embora seja um sparring amistoso. A ideia que a gente vai passar da parte técnica é a mesma e diferente de ser um sparring. Ou de uma luta real ou de um sparring de leve. Beleza, galera? Mais uma vez, a gente agradece a participação do William Hoffman. Acho que continuo com essa... Continuo aí, né? Continuo seguindo. Vai ter revanche. Mais uma? Mais uma? É. Mas só daqui uns... Um ano. Cada um bate numa perna, assim. Cada um bate numa perna. Vamos estudar. Vamos estudar. Para definir isso aí. A gente vai estudar como é que vai ser isso aí. Beleza, galera? Por hoje é só. E até a próxima. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto